Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, coordenou hoje mais uma reunião do Plano Nacional de Fronteiras, lançado há três meses. Participam do plano 11 estados e 112 municípios nas regiões de fronteira de 10 países da América do Sul. No total, 34 pontos vulneráveis na fronteira brasileira são monitorados. Participaram da reunião os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, e representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança. Na pauta do encontro de hoje foi discutido um plano de ocupação da fronteira na região da Amazônia. A ideia é que o projeto não seja apenas repreensivo, mas economicamente sustentável. Isso se dará na medida em que nós fixarmos as populações nessas áreas, não só garantindo a elas o acesso aos serviços sociais, como também que se possa ter engenhos produtivos que permitam garantir a sustentabilidade econômica. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as ações que estão sendo realizadas na fronteira com vigilância permanente da polícia estão alcançando os resultados. A Operação Agatha II foi muito exitosa. Ela, na sua interligação com a Operação Sentinela, tem tido uma eficácia muito grande. Estamos fechando os números finais, fazendo as quantificações e em breve nós estaremos fazendo uma exposição pública do resultado da aplicação do plano de fronteira que se iniciou em junho deste ano. O ministro da Justiça informou ainda que está em fase final de elaboração um projeto que dá mais agilidade na destinação dos bens aprendidos durante as operações, como carros, barcos, aviões ou qualquer instrumento utilizado para a prática de crimes. A Operação Agatha II